Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diogo, desenhista aqui do programa da Tia Cecel e a gente tá aqui no nosso quadro desenhando para trazer para vocês novas técnicas de como aprender a desenhar. No programa de hoje eu vou ensinar vocês a desenhar insetos e nesse programa nós vamos fazer uma joaninha e um caramujo. Agora envia um e-mail pra gente no desenhando arroba novotempo.com com o seu desenho que a gente vai estar mostrando aqui no nosso quadro. Agora pegue um lápis e um papel e vem comigo que eu vou ensinar vocês a desenhar. Vamos começar pela joaninha. Vamos fazer aqui desse lado assim, um círculo. E agora um risco aqui e essa parte assim ó. Aí a gente vai fazer aqui, isso, isso e isso. E no lado de cá também. Depois a gente vai riscar aqui e aqui assim ó. Vamos fazer aqui, aqui, as peitinhas. E aqui, o joaninha. Agora a gente vai fazer o caramujo. o caramujo. O caramujo é um círculo. A gente vai fazer isso daqui. Aí agora a gente vai acompanhar esse círculo e continuar aqui e fazer isso aqui ó. E aqui continua assim. E assim. Aí aqui, os detalhes. E o encosto do caramujo. Agora a gente vai passar a caneta. E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL